Oi minhas belas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vindo ao meu canal. Bom, último vídeo do ano e eu fiz esse vídeo com muito carinho para vocês, para fechar o ano com chave de ouro eu vim cá contar a mais nova novidade para vocês, que sim, como vocês leram aí no título, eu troquei de telefone. Para quem me acompanha aqui desde o começo do canal, assim, desde bem tempinho já, sabe que eu gravo os meus vídeos aqui para o canal com telefone, eu não uso câmera, porque é uma escolha minha, tá? Eu não curto muito câmera por enquanto. Tenho vontade de comprar, mas por enquanto eu acho mais prático e fácil de mexer o celular. Eu usava o LG K10, eu não estou com ele aqui porque eu já passei ele para frente, eu vendi ele para o meu irmão, então eu vou deixar uma fotinha dele para vocês aí no cantinho da tela para vocês saberem qual que é o modelo que eu estou falando, tá? Então eu fiquei com esse telefone durante três anos. Tem review dele aqui quando eu fiz sete meses de uso dele, o review está bem legal, vocês gostaram bastante e tudo mais, então pode conferir, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre esse telefone antigo que eu tinha. Bom, e por que eu quis trocar o telefone, gente? O LG, o telefone que eu tinha, o LG K10, ele só tinha 16GB de memória. Na época, quando lançaram ele, não tinha de mega maior, sabe? De memória maior. Então eu acabei comprando de 16GB. Por enquanto, para mim, deu o suficiente, mas agora começou a ficar bem puxado para mim, ficou bem assim, pouca memória para mim. Então tudo que eu postava, gravava, eu tinha que sempre postar no Instagram e tudo mais e pagar, porque a memória estava pouca. E um lado negativo do LG também, porque eu tinha muito aplicativo e os aplicativos não podiam salvar no cartão de memória. E só ficava salvo na memória do telefone. Então isso comia a memória do meu telefone, que já era pouquinha. Então, esse ano, eu resolvi, bem no finalzinho do ano, né? Eu resolvi mudar de telefone. Eu estou muito, muito, muito feliz, porque eu consegui comprar esse telefone com o meu próprio dinheiro, com o meu próprio suorzinho aqui do canal. Então sou muito grata a vocês também. Então, o telefone que eu mudei, que eu resolvi trocar, foi o A50 da Samsung, gente. Ele está com capinha, né? Porque agora é um xodó querido meu. Antes de comprar o A50, eu estava pensando em comprar, já estava quase praticamente planejado tudo certinho, em pegar o Redmi Note 8, que é aquele telefone da China, sabe? Que você compra. Eu vou deixar uma fotinha dele também aí para vocês verem. Ele era lindo, eu me apaixonei pela câmera dele e tudo mais, memória. Só que, né, não era no plano, não estava nos planos de Deus eu ter esse telefone. Para um lado, eu achei até bom, porque é um telefone da China, né? Eu fiquei meio assim. Acabou que o meu marido me apresentou esse A50 ou o A30. Ele chonou no A30. E quando a gente foi na rua, acabou que eu me apaixonei pelo A50, que é praticamente quase a mesma diferença, quase igual aí. Só tem diferença, acho que um pouco, na memória e também na câmera, tá? Então, eu acabei, gente, pegando o A50 da Samsung de 128GB. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho desse aparelho. Eu não vou fazer um review, porque tem muito pouco tempo que eu estou com ele, tá? Tem que, acho que vai fazer uma semana. Está fazendo uma semana hoje, na verdade. Então, eu vou só mostrar para vocês, mais ou menos, como é que é o telefone e tudo mais. Depois, um tempo de uso, eu trago um review bem bonitinho para vocês, como eu fiz com o LG K10. Combinado? Bom, não vou falar nada que vem na caixinha, porque vocês já estão cansados de saber, né? Mas vem um carregador, um fone, uma chavinha, né? Para você abrir a caixinha dele, para colocar cartão de memória e tudo mais. E o telefone em si, né? Bom, esse telefone aqui, gente, ele é um display infinito 1. Tem sido aqui na caixinha aqui atrás, que eu vou ler para vocês. A câmera dele é tríplica, então ele tem três câmeras, além da frontal. Tem leitor digital de tela, que eu achei bem legal, mas eu quase não uso. O processador dele é o Octa-Core, então é um processador bem top. Se eu não me engano, acho que o meu LG também era o Octa-Core. A tela dele é AMOLED Full HD, mais de 6.4. Não sei se fala megapixels, alguma coisa assim, tá? A câmera dele, tríplica, traseira, é de 25 megapixels. A segunda é de 5 megapixels e a terceira é de 8 megapixels. A frontal também é de 25 megapixels, tá? A memória dele eu peguei, é de 128 gigas e 4 memórias de RAM, tá? 4 gigas de RAM. Então, assim, é bem topzera isso daqui. Eu peguei o meu na corzinha azul. Eu peguei porque era o único que estava disponível lá na loja e era a cor, assim, bem legal que eu achei, sabe? O que eu já posso falar pra vocês de pontos positivos e pontos negativos desse telefone durante essa uma semana que eu estou usando nele? Eu fiz uma colinha, né? Como vocês sabem, quando virava na cabeça. Bom, o ponto positivo dele que mais me chamou a atenção nele foi a memória. Porque ele tem 128 gigas de memória. Então, assim, mais que o triplo do que eu tinha do LG. Então, isso me chamou muita atenção nele e eu gostei bastante. Outra coisa dele que me chamou muita atenção, que é o que me fez apaixonar, assim, completamente nele, foi a câmera frontal. Pra quem me acompanha aqui no canal sabe que eu gravo os meus vídeos sempre com a frontal. E a frontal dele tem 25 megapixels. Enquanto a outra do LG meu tinha somente 16. Se eu não me... 8, se eu não me engano, tá? Corrigindo, eu acho que é 8. Então, assim, deu muita diferença, tá? Ele real mostra o... A cor real da sua maquiagem. Mostra, sabe? Velho, a cor viva, assim. Tipo, se você estiver usando uma blusa vermelha e tal, mostra a cor bonita mesmo. Real daquela cor ali. Então, isso me chamou muita atenção. Então, eu gostei bastante disso. Porque eu uso praticamente mais a frontal do que as traseiras. Outra coisa que me chamou muita atenção nele foi o design. Que é o modelo do telefone. Achei muito chique, né? Sem falar que é uma câmera tripla. Então, me apaixonei por isso. E ele é muito bonito, gente. O design dele é todo bonitinho, sabe? Atrás, ele é todo azul. Ele não é a traseira dele. Não é de vidro. É um plástico bem durinho. Mas, é bom você colocar uma capinha. Porque tem facilidade de arranhar. Tá? Então, é bom. Eu já fiquei sabendo que existe película pra você colocar atrás também. Pra não arranhar o seu telefone. Eu ainda não coloquei. Eu preferi colocar capinha. Desde o dia que eu comprei, eu tô usando a capinha. Então, fica a dica pra vocês aí também. Tá bom? Outra coisa que me chamou muita atenção nele também foi a entrada de chip e de cartão de memória. Ele tem a entrada de dois chips mais o cartão de memória. E tem telefone, né? Que você tem que variar aí. Ou é dois chips ou é um cartão de memória. Então, no meu telefone, como eu uso um chip só, eu acabei colocando um cartão de memória. Se eu não me engano, 16 gigas. Que tô usando nele também. Pra aumentar mais aí a sua memória do telefone. Outro ponto positivo dele que eu achei também é a bateria. Ele dura a bateria demais. Segura a bateria demais. Então, você consegue ficar praticamente o dia todo com ele. Sem descarregar. E metade do outro dia ainda, sabe? Conseguindo usar o seu celular com a bateria super de boa. Vai depender muito do que você tá mexendo. Já reparei que se eu estiver navegando no YouTube, vendo vídeo no YouTube, ele vai descarregar mais rápido. Porém, se você não ficar vendo um vídeo no YouTube, ele dura bem mais, sabe? Mas eu gostei bastante nisso também. Bom, pontos negativos que já achei nele, sim, gente. Tem que ter um ponto negativo, né? Não existe, acho que, um telefone perfeito. Mas eu vou falar pra vocês. Primeiro ponto negativo que eu achei dele foi a dificuldade pra focar. Ele tem uma dificuldadezinha aí pra focar, entendeu? Ele custa pra focar e tem dia que ele nem foca. Então, você tem que ter muita paciência. Mas isso é uma coisa, acho que, da Samsung. Não sei. Porque o meu LG, ele era ótimo pra focar as coisas. Mas, enfim, né? Então, isso eu vou, ao longo do tempo, tendo um pouco mais de paciência pra ele poder focar certas coisas. Outro ponto negativo que mais me incomodou foi a saída de som dele, tá? Ele só tem uma saída de som e a saída dele é bem embaixo. Então, é bem aqui embaixo. Então, quando você estiver pegando o seu celular, né? Pegando o telefone, dependendo do jeito, assim, do jeito que você tá pegando o telefone, você tampa a saída de som aqui. Então, ele tem uma saída de som e ele embaixo. Por que que não coloca a saída de som em cima, né? É bem mais fácil, mas tudo bem. Então, isso me incomoda um pouco. Além da saída de ser uma saída embaixo do telefone, o som dele é muito baixo. Muito baixo mesmo. Mas isso já é um defeitozinho que a Samsung tem. Acho que todos os telefones da Samsung são assim. Antes de eu ter o LG, eu já tinha um telefone da Samsung, também era de som baixo. E o meu LG era o som, assim, até estourando. Eu tinha que sempre usar um fone, porque eu morria de medo de estourar o alto-falante dele. Então, esse daqui também é a mesma coisa, gente. Ele tem um somzinho bem baixo, tá? Mas, pra mim, isso não me incomodou tanto, porque, igual eu falei pra vocês, eu acho até bom quando o som é um pouco baixo, porque você não estoura o seu alto-falante, que é uma coisinha bem carinha aí pra consertar. Uma coisa que eu achei bem interessante nele, que talvez pra algumas pessoas deve achar um pouco ruim, mas eu achei até legal, assim, não foi um ponto negativo, é a entradinha, né? O carregador dele, a entrada dele é uma entrada bem diferente da Samsung que eu tinha antes, que o meu esposo tinha. Então, assim, esse telefone aqui, ele é meio que unitário, sabe? É dele. Se você for sair, não adianta pegar o carregadorzinho aí de tal fulano emprestado, porque não vai entrar. Então, você, sempre que você for sair, tem que levar o seu próprio carregador, porque é dele, só dele. Não adianta você emprestar pra outra pessoa, só se tiver a mesma entrada que essa entradinha do seu. Mas não adianta você pedir emprestado, tá? Porque a entrada é diferente do que o outro Samsung que eu já tinha. Muitas pessoas devem achar um pouco ruim, né? Eu achei de boa, assim, achei até bom, porque pelo menos você não fica emprestando seu carregador, coisas que isso estraga com muita facilidade, tá bom? Ele é um telefone bem legal, tá? Atrás ele tem três câmeras, né? E um flashzinho. Aqui na frente tem uma saidinha aqui, não sei de que que é. Do lado direito já tem os botões, os botões dele, né? São os botões de volume e de pra desligar o telefone. Do outro lado esquerdo já tem aquela caixinha, né? Pra você colocar o chip e tudo mais. Embaixo tem a entradinha de fone de ouvido do carregador e essa saidinha, né, de som dele, tá? Achei o design dele bem legal, a tela dele é meio que praticamente infinita, mas ao mesmo tempo ela não é 100% infinita, porque tem os botãozinhos embaixo, né, aqui igual eu tinha da LG, pra você voltar, pra você limpar os seus negócios tudo, enfim, então não é 100% infinita, mas você tem a opção de você retirar e deixar 100% a tela infinita, tá? Achei bem legal também, porque a camerazinha dele aqui, ó, é uma câmera de gota que eles falam, eu achei esse design bem legal dele. Bom, minhas belas, o vídeo foi esse, o vídeo foi só mesmo pra mostrar pra vocês o novo telefone que eu tô com ele. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. A Tatá vai ficando por aqui, um mega beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!